Nós estamos tratando aqui da ferida de uma série de direitos sociais que a sociedade não tem conhecimento. Quando é que o trabalhador vai tomar conhecimento dessa nova reforma trabalhista? Quando ele chegar para trabalhar numa bela segunda-feira e todas as máquinas de ponto tiverem sido retiradas? E alguém diga, amigo, a gente não bate mais ponto agora não, é só na hora extra? Ou quando o trabalhador ficar sabendo que o seu dia de folga semanal é na terça-feira e a sua esposa que trabalha em outra empresa tem a folga na quinta-feira e que não tem ninguém para ficar com as crianças no sábado e domingo? Porque é isso que a reforma propõe, que somente a cada sete semanas é que o repouso semanal remunerado vai coincidir com os domingos. O que significa que se o esposo da senhora não trabalhar na sua mesma empresa, vocês podem ter dias da semana diferentes e que você tenha folga na segunda e ele na quarta. E que as crianças vão ficar com quem? Quando é que você vai ter o seu contato com a sua família? É essa, senador Paulo Paim, a reconstrução da unidade familiar que o governo tanto se propôs a fazer? Quando é que eles vão para a igreja? Quando eles vão dedicar um tempo juntos para o lazer? Estamos falando de uma medida social que tem o condão e o potencial de desfacelar as famílias do nosso país. De fazer com que o futuro do nosso país, as crianças, cresçam sem uma educação devida e o contato com os pais nos finais de semana. Vai ficar com quem, senador? Com os vizinhos? Numa creche? Ou na rua? Opa! Se inscreva!